Oi gente, eu sou a Camila Loures, esse é o meu, o seu, o nosso, o caralho E o vídeo de hoje é chocolate, nossa comida de verdade E hoje eu estou aqui com o Dan Eu ganhei de novo perder, né? Tô brincando Lógico, eu ganhei Do último você ganhou, mas você limitou O Ricardo racha porque ele vomitou Leva hoje, a parceira, ele vomitou de novo E ó, e vocês viram que não foi um vômito normal Foi um vômito no ar com condensão Se eu não me engano ele tava com sua mesma roupa também Não, lógico que não, eu tô sem blusa Porque eu tô mágora, tô parecendo os ossos Deixa o like aí pra mais vídeos de chocolate mais comida real Vai dando dica que já tá acabando a ideia de comida Que comida que não combina com chocolate, comida que combina com chocolate Eu tava pensando em trazer a cascada com chocolate branco agora O que vocês acham? Da hora, né? Então deixa o like aí, se inscreve no canal Tamo rumo a 7 milhões Então manda pra geral Todo mundo que você conhece, você manda o canal Vira o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Porque a gente tem dois vídeos por dia, todo dia E amanhã, sábado, 10 horas da manhã Tem 24 horas no canal, mano E tá muito bom, tá muito bom A turma toda completa Tá muito bom E tá sensacional Então vamos começar Você já sabe as regras Você já sabe as regras Cinco rodadas Uma coisa boa, uma coisa ruim Ok É só essa produção E aí, filha, mano, que pai Olha isso aqui Ai, pesado E eu, o que? É castanha Não é muito bom também não, sabe? Tá muito salgada essa amendoza Amendoim Isso é castanha Deve estar com sal Vamos ver se tá provada essa receita Tô parecendo a ervilha com chocolate Que esse cara Quando perde o gosto do chocolate, fica ruim Mas não me tô Ah, isso aqui é uma trollagem Na verdade Isso é um progresso Eu tentava vomitar, é isso Na primeira voltada da Cila É, não me tô Tente não me matar Tente não vomitar A minha tinha um salzinho Porque eu acho que é aquele de comer tira gosto, sabe? Aí ficou meio estranho com chocolate Mas pior que o seu, eu tenho certeza que não ficou Não, porque quando mach... É porque quando machica, real A ervilha tem gosto muito A ervilha fica com gosto Começou Começou 1x0 pra mim Vamos pra próxima rodada A produção que é muito que eu vomite Ele vai ficar toda hora botando aqui na minha cara Aí troca Segunda rodada, vem aí Dá vomitar, você escolher? Eu vou pegar esse que tá mais perto Eu acho que ele pensou assim Aquele que eu botei na cara dele, funcionou Agora eu vou colocar o inverso pra ver se ele pensa Vou pegar o outro Não sei o que ele tá falando É que eu te queria Mas ele pegou o putão mais perto É Ele é doidão É Ah 1, 2, 3 e já Homem é assim Ah, leite em pó É um amor, amor, amor Dança tá com a maior sorte hoje Eu tô deixando sem escolher É porque eu tô com sorte no amor Uuuuuh Dá licença, né? No último eu falei Vamos ver quem vai começar a namorar primeiro Parece que, ó É verdade Gente, leite em pó combina com tudo Hummm Hummm Mas me dou fumo, brigadinho Pelo menos não sabe a dieta, né, Nuru? É, ó Tocina, tocina, tocina É agora, é agora É agora Pra todo mundo aqui na expectativa, é tipo E aquele gostinho de ovo, hein? Hummm Ovo Mano, eu gostei É porque você parece... Aí passa o meu chocolate É Isso aqui parece pizza de chocolate Parece, é real Eu queria ser um bom Porém, é ruim Então, dois ovos pra mim E zero pra você Agora a terceira rodada E eu já tô sentindo que o jogo vai virar aqui, gente Eu tô sentindo que agora eu vou comer uma coisa boa Geralmente é a terceira rodada mesmo que vira, viu? Você vai escolher ou eu vou escolher? Você que sabe, eu deixo nas suas mãos Cara, porque você tava escolhendo, eu tava dando tão certo Eu acho que eu vou nesse primeiro Eu também acho Eu também acho Três e três Yes! Meu Deus, obrigada, Deus! Gente, vocês estão todos convidados pro meu casamento amanhã Deus é pai, gente, nas berinjelas Deus é pai, mas tá sendo só o seu Porque o meu que tá sendo padrado Menando, Deus Ai, meu Deus, mas padrado, você bebe pão É bom, é bom, meu filho Você mesmo tem padrasto e acha ele maravilhoso, meu filho Ah, mas assim Ele tá sendo meu tio Cara, olha isso aqui Olha isso aqui Olha a banheira que vai se transformar Deve ficar enjoativo Injoativo? E o seu? O seu deve ficar no mínimo horrível Já vomiu, ó Ó, isso aqui a gente pega o quê? Primeiro bebe Vai derreter, misericórdia Nossa, sabe o que parece aí? Aquela sobremesa do Instagram Sabe que eles jogam aquela de cima, derrete Que se cai? Vocês estão muito na expectativa O nome desse vídeo vai ser Fazendo Dampo Pitar Ó, vou falar uma coisa Se eu assistir a Melisa O meu, já era mais do que o Menino Joachim Agora eu tô até mais tranquilo Ah, já comeu uma? Já Mas tá gostoso Nossa, que delícia Isso, mole assim, por quê? Porque vai tirar o gosto da berinjela Nossa, mas ela quis te fazer sentir o gosto dela mesmo Se eu morder, se eu morder, eu vou gritar pra entender Morde, 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 morde Mano, eu tentei morder Ela tem um gosto Cara, eu acho que nem precisa das outras duas rodadas Eu também acho Quem sabe eu vomito mais uma vez ainda Maraute Três, pra mim, acerto aí Quarta rodada Pode trazer, então Não sei o que fazer, sentir ou falar Você não vai escolher? Vou Eu que vou? Vou isso aqui Três e... Ah! Dan, Dan, o que que tá acontecendo com você? Você tá namorando ou não tá me falando? Eu quero que eu tô casado Dan, o que que tá acontecendo? Nossa, é picles, é horrível O gosto em si é horrível E o gosto com o chocolate não vai passar Meu óleo, meu óleo, meu óleo, meu óleo Gente, eu só pedi meus acordos Muito bom Deve ser igual o meu, né? O crack Não vai por nada não, mas esse eu vou até levantar Tô com medo do Dan fazer o vômito do voador Você pode gravar, inclusive Isso aqui é a torre de chocolate Você pode fazer a torre de vômito Bater uma música aí, felizinha Picles dançando Ele pulando de andar em andar Ai, caralho Nossa Calma É azedo O que que foi que eu... Nossa Você comeu picles? Não, tô vendo o seu treco aí Que nojo Eu fiei Gente, é azedo Na moral Procê tá sendo muito ruim Ervilha Picles Berinjela Antes da quinta rodada Que eu já grinhei real Coloca duas coisas boas na quinta rodada Pra ver se eu saio pelo menos uma Cara, eu quero ver se eu vou sair desse jogo Total com coisas boas Deixa o like aí se você não deixou ainda Se inscreve no canal Lembrando que temos dois vídeos por dia, todo dia Então liga o sininho de notificação E acabando esse vídeo Você vai assistir um vídeo que você não assistiu ainda, beleza? Gente, deixa o like, pelo amor de Deus Pra valer a pena Olha o tanto de coisa ruim que eu tô comendo Quinta rodada, última rodada Você quer escolher ou você quer escolher? Eu, não A última vez que eu fui escolher Eu fui todo certo Falei, é esse pico É verdade Quer que eu escolha então? Mas na vez que eu sento Eu também escolheu bem, Jarela É verdade Nossa, você tá amassado Contigo hoje Não tem nem o que falar, cara Muito menos sentir Eu só tenho que aguardar acontecer Só tem que aguardar acontecer Só um box É isso 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 É a primeira vez Cinco rodadas de coisas boas E eu ainda venci Eu tô intacta nesse jogo Intacta Tem que respeitar Uma torrada E uma mandioquinha Vai nessa de crocante Picles também era Não, é muito bom É diferente do picles Então falarem pra última rodada Ai, meu Deus do céu O que eu fiz? Encontrou a lua da vida Cinco rodadas de perdendo Não, velho Cinco E só coisas ruins Mandioquinha, você ama Suave? A Lia tá até segurando Ele tá muito triste Tá muito chateado Que vidião, velho Que vidião, sério Que vidião francês Sério Até pra você Ao contrário Eu ia falar que vidião Porque a pessoa ganha cinco rodadas Sem comer nada de ruim Sem comer nada de ruim Ali, gente Jogar na loteria Beijo pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, Dan Sério Beijo, gente Tamo junto Que foi Eu fui Eu fui Eu fui